Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio reage a Nayara Azevedo cantando Shakira e Adelaide Lacrador. Márcio reage a Nayara Azevedo cantando Shakira e Adel no programa do Faustão. Vários, vários comentários aqui. E eu tô aqui torcendo pela Nayara Azevedo. Espero que ela tenha cantado bem, porque no BBB, no Big Brother Brasil, não foi legal não. Vamos ver. Quem canta não tem jeito, quer ver? Com essa banda aí, né? Olha lá. Olha. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Apesar de não ser fã dela, é inegável o talento dela. Realmente, ela canta muito. Meu Deus, eu não imaginava que ela cantava tão bem. Arrepiei. Parabéns. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Ela faz aquela falhinha na voz. O tom tá certinho pra voz dela. Uma bobagemzinha, tá? Esse V ficou um pouquinho baixo. Agora, por que ela não cantou naquele karaokê assim? Ah, porque o pessoal tinha que tocar o violão, né? Não era karaokê, era? Eu acho que o pessoal tinha que tocar o violão, né? Era sarau. De repente, a gente não sabia eu tocar essa música. Pô, ela ia se dar bem se ela tivesse cantado essa. Lá no BBB. Esse VI. Viu? Você aí que é fã da Naira Azevedo e tá gostando do vídeo, já deixa aquele like. Seu dedo não vai cair. E agora estou aqui querendo atuar. Você vê como é. Eu tenho a referência do Big Brother Brasil. Quando ela canta uma música como essa, encaixada na voz, no lugar certo, uma música que combina com a voz dela, uma linha melódica que também combina, aí fica bom. Certinho. E se eu tiver que cortar algum pedaço, deixar alguma parte sem a voz, é porque eu recebi o aviso de direito autoral e vocês vão saber quem foi que deu esse direito que agora eu vou caguetar todo mundo. Certinho, inclusive a colocação, a deturpação da vogal aqui em cima. Ali eu não sei se ela fez certo, porque esse pedaço da música é muito enrolado, muita palavra num pedacinho, num espacinho de tempo pequenininho. Vamos ouvir de novo, eu não sei se é assim. Eu tenho a referência do Big Brother Brasil. Deu show, cantou firme, certinho. O inglês está de centavo. Eu não lembro a letra, mas a melodia vai. Mais imbromeixo, é imbromeixo. Eu não imbromeixo mesmo, não espero nada diferente disso. Você está vendo inglês ou é isso? Ajunga ele. A gente está vendo inglês. Ai, Jesus. Adele. Adeleide Lacradora. Bom, ela já falou que vai enrolar a letra. Então, abstrai, relaxa e vamos prestar atenção na melodia, que é o que importa mais para a gente aqui. Cara da melodia do meu fã clube, ele já rindo, gente. Aqui é interessante. Temos timbres diferentes. A Adele tem um timbre mais grave. Não é nota, é timbre. O timbre da voz. Fazendo a mesma nota, uma parece ter a voz mais grave que a outra. Mas a nota é a mesma. Tem nada para falar aqui. Mas perceberam a diferença de timbre não é a nota que a pessoa faz que é mais grave ou mais aguda. É a mesma nota. Só que uma voz tem um timbre mais grave, a outra tem um timbre mais agudo. E no caso dela até um timbre mais agudo e mais limpo, mais suave. A Adele tem um timbre mais grave, a outra tem um timbre mais agudo. Ela está lhe pedindo a letra para a pessoa cantar a letra para ela. Mas não é o mais importante para a gente aqui. O mais importante para a gente é a melodia, como ela está fazendo a melodia. Você está afinado, você está colocando a voz no lugar certo. Você está cantando bem, você está usando dinâmica, enfim. E aí Música Estou bem impressionado mesmo Música 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 Que qualidade de voz eu não tenho né Thiago? Maravilhosa Nayara. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que ali no Big Brother não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas aqui deu certíssimo. Mas agora quero saber a sua opinião o que você achou da voz da Nayara Azevedo cantando essas duas músicas. Foram duas músicas bem diferentes. Vozes bem diferentes. Melodias bem distintas. Mas agora quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário e claro a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar e quer fazer aula de canto mas não tem tempo. Conheça o método MGC. O método Márcio Guerra de Canto. É um curso 100% online em videoaula que você faz na sua casa a hora que você quiser. E para você que ainda não conhecia esse canal eu faço um desafio. Assista 3 vídeos seguidos e só se você gostar do conteúdo você vai se inscrever. Tá combinado? Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou Márcio Guerra e vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.